No primeiro episódio dessa série IELTS com Música, nós vamos estudar a música Monster, do Shawn Mendes e do Justin Bieber. Bom, essa próxima parte já começa com uma expressão ótima, que é tip on my shoulder, que não é literalmente tomar batata no seu ombro. Ela é um idiom, ela é uma expressão figurada que você usa para falar que você tem rancor de alguma coisa ou de alguém. Outra expressão que aparece é a famosa música de Frozen, Let It Go, que significa deixar para lá, deixar ir. Depois temos keep in control, que é manter o controle e também tem come in, que é chegar ou adentrar algum espaço.